Já lembro aquela noite, só porque eu cheguei mais tarde Vindade, a lembrança de te ver ali tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada Só um passar no rondão da minha porta, ver com a alma apenada Você vive em mim e dizem que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa que o meu dia ainda explica o direito Eu sei, eu sei que nesse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza que o nosso amor é quase sempre perfeito O que eu só faço com você? Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? O que eu só faço com você? Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que?